Ouvindo a brinda tão luta, ai lili, ai lili, ai lô E quantas outras, o teu dor, que passou, passou Ok, legal Dizem que sou louca, é pensar assim Se sou muito louca, por eu ser feliz Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Se elas são bonitas Eu sou Gisele Pich Se elas são terroristas Eu sou Osama Bin Laden Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser um nomad Se eu posso pensar que Deus Falou Deus Eu falei Eu falei Eu ouvi Eu ouvi Deus Deus está aí Deus está aí Cadê Deus Não, eu quero Se eu vier falar com Deus Eu juro que eu Eu ouvi Você me disse Você está Então, aquela coisa de Deus Não é que a gente passa a ver disso Não é verdade Não é coisa doente Não é coisa doente A gente pega doente Sabe Deus Não é verdade Não é verdade Não é verdade A gente procura Deus, 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 Deus Não é aquela coisa de Deus Que a gente quer saber Porque a gente quer saber De Deus Ai Sou eu? Sim Sou muito louca Eu vou me curar Já não sou a única Que encontrou a paz Mais louco é quem me diz Que não é feliz E o que que eu sou? Eu sou feliz Eeeeee A CIDADE NO BRASIL